Vamos falar do canil, está no ponto aí? O canil da Guarda Civil apreende drogas no Jardim das Flores. Vamos conversar com o Guarda Civil, o GC Everton. Pode soltar. Apreensão de drogas pelo canil da Guarda Civil aqui de Piracicá. Vou conversar com o GC Everton para saber como é que foi essa apreensão de drogas no Jardim das Flores. Everton, como é que você chegar até essa ocorrência? Nós estávamos em deslocamento pelo Jardim das Flores, com a viatura do Pelotão Ambiental, onde a gente iríamos averiguar uma invasão de área verde. Quando passamos pela rua Papa João Paulo II, um indivíduo cor negra visualizou a viatura e jogou uma sacolinha e se embrenhou sobre um mato. Em seguida, a guarnição desembarcou e foi averiguar. E no exato momento, vinha passando uma viatura da Polícia Civil que nos auxiliou. E logramos o êxito em localizar. E no interior dessa sacolinha, havia vários invólucros de maconha e de pó aparentando ser cocaína. Diante dos fatos, conduzimos o entorpecente a Dizy, onde esse entorpecente foi apreendido. Quem participou da ocorrência, Everton? Quem participou dessa ocorrência foi o GC Everton e a GCF Gisele. Parabéns à equipe da Guarda Civil de Piracicaba, com o canil, conseguiu a apreensão de drogas nas ruas de Piracicaba. E dessa vez, vocês podem ver aí a quantidade, foi apreendido no Jardim das Flores, aqui em Piracicaba. Tchau, tchau.